O roteiro de investigação que foi proposto tentaram levar como sendo um grande acordo. Não há hipótese de acordo com um partido que está no governo fazendo parte do esquema de corrupção. Nós queremos convocar todos. E o PT hoje simplesmente não compareceu. E a hora que um senador do PT foi até a CPI foi para dizer não pode votar mais nada porque tem sessão no plenário. A farsa hoje aconteceu, onde o presidente da CPMI tomou a providência de acordo com a indicação do líder do PT no Senado ao cancelar a reunião porque tinha uma hora do dia correndo no Senado. As CPIs nunca foram interrompidas por votação na Câmara e no Senado. A tradição é que os membros da Câmara e no Senado se deslocam e a oitiva continua. Eu não posso falar de manobra. Eu tenho que falar sobre o meu comportamento, a minha posição como dirigente desta CPI, que é irreparável. Foi uma decisão minha. Eu não suspendi a reunião. Eu encerrei a reunião porque eu estava obedecendo ao regimento da Casa. Eu fui informado pelo senador Humberto Costa que além da ordem do dia estar começando, nós estávamos sendo convocados para votação nominal, como assim o fizemos e terminou agora. O acordo me parece agora absolutamente zerado. Nós, na terça-feira, vamos votar e espero que todos possam estar lá. Vamos votar todos os 350 requerimentos que estamos para votar.